Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal Esse vídeo vai ser rápido Só vim falar sobre o novo brawler Eu acho que esse brawler deve ser top Porque ele joga muito com ele, parece que é 2 Hoje é 7 de setembro Sempre que nós vamos entrar no... Hoje, que você entrar no brawler agora Vai tipo aparecer um vídeo pra tu assistir Em inglês, mas vai ter lá as legendas Lá os caras falando lá sobre o novo brawler Lá, então assisti aí mano Então é isso, só vim pra avisar mesmo Que esse novo O brawler deve ser top E é isso, falou